Muito bem, pessoal! Está começando mais um Salada Vista! É isso aí, nós invadimos a televisão pra trazer um pouquinho de alegria. É isso mesmo, lembrando, pessoal de casa, hashtag eu no salada, faz aquela tua foto lá pelo Instagram, tá bom? É isso aí, que no final você vai aparecer aqui no programa, na televisão mais famosa do Brasil. É, e pode ficar mandando aqui, você vai... se não apareceu hoje, pode ser amanhã, depois de amanhã, então é só mandar que a gente vai postando devagarzinho aqui as fotos, tá bom, gente? Exatamente, exatamente. Então não fique triste se você não postou. Você que já postou, pode ter certeza que alguma hora você vai aparecer. Por que a gente está falando assim com o público? Por quê? Rafael, pelo amor de Deus, cara, você fica te dando sermão no público, vem com a camiseta que saiu do senhor da vaca, rapaz. Você está pensando no quê, rapaz? É que às vezes a pessoa não sabe. Ah, os caras não mostraram a minha foto, eu fiquei bravo. Ah, verdade, tá certo, tá certo. Estou triste com o Enzo, não precisa ficar triste com o Enzo. É verdade, tem Rafa, tem razão. Fica triste com a gente. A gente vai mostrar você aqui. Vai aparecer hoje, aparece amanhã. E agora? Exatamente, vamos... uma matéria bem bacana da Discovery, né? Exatamente. É isso aí, vamos lá, então vai. Tudo bem, seu cão busca objetos, rola e finge de morto. E daí? Esse animal super talentoso faz truques mais incríveis ainda e uma série de coisas perigosas que fariam o Tom Cruise parecer um poodle. Eis Sweet Pea, o totó das missões impossíveis. Alerta, não tentem fazer isso em casa. Eu a ensino a fazer qualquer coisa. Alex Rotterger já treinava gães há mais de 30 anos quando soube de uma coli que precisava desesperadamente de um novo rumo na vida. Seu nome? Sweet Pea. O veterinário me ligou e disse que tinha uma Border Collie com 7 meses. E iriam sacrificá-la porque ela mordeu três pessoas. A primeira vez que a Vi estava numa gaiola, era muito agressiva. Levei uma semana para conhecê-la, comecei a lidar com ela e após duas semanas seu comportamento mudou. Fui ensinando e ela foi aprendendo os truques. Alguns dos truques mais difíceis do mundo canino eram algo natural para esse cão prodígio. Embora Alex tenha começado com coisas fáceis, em pouco tempo ela já fazia isso. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, muito bem! Eu sempre tento fazer coisas novas, empolgantes e impossíveis. Só ela consegue subir cinco lances de escada nas patas traseiras. Há dez anos que a treino para andar sobre uma corda e também sobre uma vega. Se você não acredita que ele seja o cão mais habilidoso do mundo, consulte o Guinness, o livro dos recordes mundiais. Ela impôs e quebrou onze recordes mundiais. E não são coisas simples, são recordes difíceis. Como pular corda? Foi o primeiro recorde que ela estabeleceu, marcando setenta e três vezes no minuto. É mais de um pulo por segundo. Ela também detém o recorde em façanhas de equilíbrio difíceis, como subir em escadas com um copo cheio d'água, apoiado na cabeça. E depois fazer o mesmo truque para trás. E esses truques não são fáceis. Equilibrar uma lata de refrigerante levou nove anos para ser aperfeiçoado. Se a lata se deslocar, uma fração de centímetro ela cai, então ela tenta mantê-la no centro do nariz. Um, dois, três! Mas para manter seu status de cão quebrador de recordes, Sweet Bee precisa encarar um intenso treino diário. Sua rotina envolve acordar entre cinco e meia e seis horas e passar duas horas comigo na academia. Ela corre na esteira. Após a academia, trabalho com ela durante umas quatro horas. Todas as noites ela faz alongamento. Isso ocorre sete, oito horas por dia, sete dias por semana. E atualmente, Sweet Bee sabe como empolgar as multidões. Agora vou mostrar porque os cães têm cauda. Observe. Vamos lá. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu me viço de papai e faço shows em todo o país. Pule! Vamos lá, Sweet Bee! Pule! Vamos aplicar mais um truque! Certo! Ela já se apresentou em três ou quatro mil shows nos Estados Unidos e no mundo. Todos os anos, esse cão deixa milhões de crianças felizes. Sweet Bee tornou possível o impossível. Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta? Não, já voltamos no quadro, né? Voltamos no quadro, exatamente. Sim, estamos de volta. Voltamos no quadro. Bom, o que agora vem, cara? Agora é uma coisa muito bacana. Não, é alorino. Tenho acostumado a chamar você com teu personagem. É que na verdade as pessoas me chamam de karma, me chamam de lúrde, me chamam de alorino, me chamam de geraldão do povo, me chamam. Me chamam de vagabundo, sem vergonha, jaguara e infeliz. Então, o karma é um elogio, o nosso ganha-pão. Mas teu nome é alorino, né? Eu sempre confundo. Mas é que o nome também não ajuda muito. Não ajuda mesmo. Aqui o CBT que está na lista aí, ó. Lembra do Passa ou Repassa? Lembro. Esse era o programa sensacional. Vamos rever agora algumas perguntas em que as respostas foram bem doidas. Nessa época, quem apresentava era Angélica e Celso Portionas. Vamos lá. Quantos bandeirinhas trabalham numa partida de futebol? Quatro. Quantos? Quatro. Quatro. Errou. Não. Dois e quatro. Bate nela, Jair. E lá vai pergunta. Que atestado comprova se uma pessoa tem ou não um passado criminal? Atestado de óbito? As besteiras que o meu povo gosta. Beleza, Brasil! Mais uma para a coleção. Esta foi joia, Guilherme. Torta no Guilherme. Opa! Quais são os três estados do Brasil cujos nomes começam com a letra S? Os três estados. Salvador, Santos, Estado. Salvador e Santos é estado desde quando já errou. Seria São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. Barbaridade! O que significa, o que significa a sigla IBGE? O que significa a sigla IBGE? Cinco, quatro, três, dois, um. Passaram para o Parigô. É a chance agora. Repassa. Eles nem pensam, cara. Eles desde o outro programa. Eles só repassam. Responde ou paga? Cinco. Paga. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Puta, um ano. Essa é moleza. Um ano. Tem quantos? 365 dias. Tem quantos semestres? Dois semestres. Vai lá, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Uberaba é uma cidade que pertence a qual estado? São Paulo. Minas Gerais, Minas Gerais. Essa resposta é de arrepiado. Vai lá. Ele fez 25. Cara, eu juro, eu achei que ele ia parar lá em cima, porque ele foi com uma moral. Ele foi cheio de moral. Nem subiu, não é impressionante. É contigo agora. Vai, 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 vai. Larry e Mo. Pera aí, onde você vai, Larry? Vai. Falta só um pra teta agora. Opa. Ah, meu Deus do céu. É a última ação. Se não grudar agora, não gruda mais. Vai, cara. Aí, vai, vai. Segura ele, segura ele. Cara, como é que alguém pode errar, Tia? Como é que existe gente tão burrinha nesse planeta Terra, né, Fel? Pode ser um nervosismo, será? Não. Não é nervosismo. Isso tem outro nome. É burríssimo. Entendi. Burríssimo. Então tá aí. Bom, pessoal, já voltamos com mais Salta Mista. Lembrando pra mandar a foto aqui pra nós, né? Sim. Hashtag é no Salada Aposta. No Instagram que você pode aparecer aqui na TV mais famosa do Brasil. Tá querendo comprar ou vender seu veículo sem ficar com aquela insegurança? Então você precisa conhecer o VIP Direto. Um leilão oficial de veículos onde você tem a certeza do melhor negócio. Para quem compra e para quem vende. Os veículos são de qualidade, não tem surpresa. Confira lá no site. São diversos modelos em ótimo estado. Se você quer trocar seu carro, chegou a hora, acesse o site ou o aplicativo. Cadastre-se e dê seu lance. Não perca tempo. Experimente comprar e vender seu veículo direto com quem quer fazer negócio. Quem não gosta de promoção e preço baixo? Eu gosto. Então, dá uma olhada que oferta legal. Só no Desencana você encontra ofertas exclusivas. Relógios inteligentes que conectam com seu celular. Smartwatch DC09. Compatível com Android. Câmera de 2 megapixels. Bluetooth. Conectividade com redes sociais. Player de músicas. Monitoramento da sua saúde com contador de passos. Lembrete de sedentarismo e muito mais. Por apenas R$ 69,90. Confira este e outros modelos no site. Desencana. Serviços que facilitam a sua vida, promoções e muito mais. Tá esperando o quê? E ainda pode pagar parcelado. Então, vá agora mesmo no Desencana e confira essas e outras super ofertas. E tem mais. Tem marido de aluguel? Tem. Tem empregos? Tem. Tem cursos? Tem. Tem seguro barato? Tem também. Então, Desencana! Muito bem, pessoal. Estamos de volta e vamos mostrar agora a primeira foto do Instagram. Exatamente. O pessoal mandou aqui e participou com a hashtag Eu no Salada. Que agora vai aparecer aqui. Vamos lá, quem está ali. Ironice Melo, é isso? Ironice Melo. E a Cacá, né? A Nisse e a Cacá, que é a filha dela. Exato. Estão felizes lá. Porque o Salada da Missa faz as pessoas ficarem felizes, né? É isso mesmo. Está aí. Muito bacana. Obrigado. É isso aí. É, está aí. E você pode participar também, né? Legal. Obrigado por ter assistido. Tinha o ovo da Pásco ali? Não vi direito. Tinha o ovo da Pásco. Deixa eu ver. Olha lá. É o ovo da Pásco aqui, não é? É o ovo da Pásco. É o ovo da menina. É o ovo da menina. Bonito, mocinho. O que tem de gente agora com ovo de Pásco ainda fazendo efeito, rapaz? Porque essas velhas que você mete a fazer ovo de Pásco na casa, o ovo está 70 reais. Ah, vamos comprar a barra e fazer na casa, nós. Está ligado? Aí dá aquele... Não, é complicado. Bom, pessoal. Agora vamos para o Salada Online. Demorou. É isso aí. Nossa, o que é isso? Olha aí. Ei. Ai, eu tive. Bateu? Eu sempre tenho uma. Nossa. Oi, cara. Já machucou na hora. Desmaiou, claro. Ei, guardi. Nossa, guardi. Ai. Olha. Olá. Nossa, atravessou, cara. Embalou. Virou três chutadas. O que o cara fez ali? Olha o coitado do gatinho. Olá, caiu. O que ficou? Oita vida. Nossa. Você não toma, mas não conseguiu. Ai, ai, é de cara. Ai, Jesus. Nossa. Nossa, machucou ali. Tadinha. Tadinha. Vai. Olha. Quase. É quase. É quase. Deu com a cara. Gol. Gol do tanto. Não faça isso aí, menina. Opa. O que é isso? Opa. Porra no feno ali. A guardinha, a guardinha. Apoi, cara, hein? Mãe. Ai, doce. Dove a cabeça. Madeira. Essa foi. Cara, doeu, hein? Essa doeu. Ah, que lindo. Pessoal, vamos embora. Amanhã tem mais Salada Mista, então. Não esqueçam das redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube, Salada Mista. Ah, não. Foi ótimo, João. Foi ótimo. Foi muito bacana. Casa cheia. É isso aí. Em breve, estarei no social. Tchau, pessoal. Até.